Fala aí, galera. Beleza? Professor Paulo Pereira aqui. Seja bem-vindo ao Equaciona. Estou iniciando aqui a resolução da última prova do ano de 2013 da Polícia Rodoviária Federal. A gente está em vias aí de fazer esse concurso, de ter essa prova, e eu estou revisando aqui as questões que foram abordadas no último certame. Espero que você goste. Se isso acontecer, deixe o teu curtiu e se inscreve aqui no canal. Beleza? Beleza? Quase todo o conteúdo que é abordado nessa prova, que está lá no edital, inclusive eu vou botar o link para vocês aqui do edital, vou botar o link também dessa prova, para você baixá-la, tá bom? Tem aqui no canal Equaciona. Então fica aí à vontade, percorrendo as playlists e você pode estudar e se preparar para essa prova. Beleza? Vamos fazer aqui, pessoal, a primeira parte da prova de raciocínio lógico. Considerando que uma equipe de 30 operários, igualmente produtivos, construa uma estrada de 10 quilômetros de extensão em 30 dias, julgue os próximos itens. 16. Se a tarefa estiver sendo realizada pela equipe inicial de 30 operários e no início do quinto dia, dois operários abandonarem a equipe e não forem substituídos, então essa perda ocasionará atraso de 10 dias no prazo da conclusão de obra? Pessoal, em primeiro lugar, você pode usar a tua intuição, tá certo? Imagina comigo, você tem 30 caras, olha aqui, eu vou até sublinhar, 30 operários que vão fazer uma determinada obra, que é a estrada, em 30 dias. Beleza? Aí eles começam a fazer isso aí, passam-se 4 dias, aí no quinto dia, dois caras abandonam, tá certo? Isso vai significar um atraso de 10 dias? Será mesmo que se 30 caras fazem em 30 dias, 28 caras vão fazer em 40 dias? É muito, né? Com certeza não vai ser esse atraso todo. Você concorda comigo? É uma coisa bastante intuitiva. Então, direto, pessoal, você pode ver aqui, não, essa está errada, não há dúvida. Isso é errado. Tá certo? Eu faria isso e já partiria aqui para outra. Eu vou até fazer a conta para você, por uma questão de explicar a matéria, tá certo? Mas, claramente, não tem como. Dois caras a menos, e nem é do início, né? Tem uma partezinha, que são 4 dias, que eles ficam ali, a coisa fluindo normalmente, com os 30 caras, tá certo? Se liga nisso. É importante para você, na prova, você ganhar tempo. É uma prova extensa, né? Mas, enfim. A ideia é o seguinte. Em primeiro lugar, parece que vai ser uma questão de regra de 3 composta, mas não é, porque perceba que ele fala aqui que vai ter uma diminuição na quantidade de operários, passa a ter 28. Claro que isso vai impactar um aumento de dias, então, a quantidade de dias que você faz a obra também muda, mas a extensão da estrada continua sendo igual. É 10 quilômetros. Em qualquer caso, você tem que fazer, tá certo? Sempre que uma das grandezas, e aqui no caso são 3 operários, quilometragem da estrada, e dias, sempre que uma delas não se alterar, você pode desconsiderar. E aí você sai de um problema que seria de regra de 3 composta, e parte para um problema que é de regra de 3 simples. Olha que legal. É importante você, então, ter isso em mente. Então, essa grandeza aqui, velho, extensão da estrada, ó, está fora para mim, porque ela não altera, ela não varia. Então, o que eu tenho é o seguinte, você passou 4 dias de obras. Se os dois caras não saíssem, você teria, olha aqui, ó, operários, você teria 30 operários, certo? E teria dias para eles concluírem. Como se passou 4 dias, significa que eles têm 26 dias para concluir a obra. Só que dois caras saíram. Então, o número de operários passou a ser 28. Em quantos dias eles vão concluir essa obra? Olha só, era só isso. Vamos ver se a regra de 3 aqui, ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Você concorda comigo que, se eu venho aqui e aumento o número de operários, vai ter mais gente trabalhando, eles vão fazer o serviço mais rápido. Então, mais operários, o tempo cai. Concorda comigo? Vão ser mais rápidos, né? Então, mais operários, menos dias. Significa, então, que são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu venho aqui, ó, eu digo que 30 está para 28, assim como 26 está para X? Não, eu vou inverter. Assim como X está para 26. Tranquilão? A gente pode efetuar aqui algumas simplificações, como, por exemplo, 30 dividido por 2 vai dar 15 e 28 dividido por 2 dá 14. Eu posso fazer isso. E aí eu fico com, já melhorou um pouquinho, 15 sobre 14 igual a X sobre 26. Posso simplificar mais uma vez. 14, 26, ó, 14 dividido por 2 é 7 e 26 dividido por 2 é 13. de modo que eu vou obter aqui o seguinte. Olha só. 7X, né? Igual a 15 vezes 13. 15 vezes 13. É o que eu te falei. Não é uma coisa difícil. É uma regra de 3 simples. Tá certo? Só que você está perdendo um tempo danado. Estava na cara que isso aqui é errado. Então, use isso na sua prova. Vamos fazer essa conta? 15 vezes 13? Deixa eu fazer aqui rapidinho. 15 vezes 13. 3 vezes 5, 15. É, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 1 vezes 5, é 5. 1 vezes 1, é 1. Então, somando, eu fico com 1, 5. 4 mais 5, 9. E 1, 195. Então, o X é igual 195 dividido por 7. Beleza? Já usei isso aqui. Deixa eu apagar aqui agora. Vai ficar aqui uma coisa organizada para você. Claro que pode ser que nessa próxima prova se cair alguma coisa desse tipo, né? Você precise fazer a conta. Não dê, assim, uma coisa tão óbvia, né? 195 dividido por 7. Vamos fazer aqui, ó. 19 dividido por 7 dá 2, né? 97, 14. Sobra 5. Baixei aqui. Vai dar 7, né? 7 vezes 7, 49. Enfim, não precisa terminar. Vai sobrar até 6 aqui. Vou deixar assim mesmo. Você vê que é um número maior do que 27, né? Então, é 27, vírgula alguma coisa. Beleza? Então, o que que significa isso? Vamos concluir agora a questão. Significa que se os caras não tivessem saído, você terminaria a obra em 26 dias. Os caras saíram, você terminou a obra em 27 dias e um pouquinho. Então, qual foi o atraso? O atraso foi de um dia e pouco, né? Chegou nem a dois dias. Certo? Um dia e pouco. Não chegou nem a dois dias. Muito menos de 10 dias. Então, erradaço. Tá certo? Fica entrado com isso porque era uma conta que não precisava fazer. Tá bom? Tô fazendo por uma questão pra poder mostrar o conteúdo pra vocês. Vamos ver aqui pra... Próximo item, né? Se, ao iniciar... Deixa eu baixar um pouquinho. Se, ao iniciar a obra, a equipe designada para a empreitada receber reforço de uma segunda equipe com 90 operários igualmente produtivos e desempenho igual ao dos operários da equipe inicial. Então, a estrada será concluída em menos de um quinto do tempo inicialmente previsto. A gente pode raciocinar também aqui e fazer de cabeça. Cara, se vão ingressar 90 operários, você tá com 30. Vão entrar aí 90. Você vai pra... um total de 120 operários. 120 é o quádruplo de 30. Certo? 120 é 4 vezes 30. Então, você fez o quê, pessoal? Você quadruplicou a tua força de trabalho. Como a gente tem aqui uma grandeza inversamente proporcional nesse caso, se você quadruplicou a quantidade de funcionários, você vai ter que dividir por 4 o tempo. Certo? Porque essas grandezas, né? Quantidade de operários e dias são grandezas inversamente proporcionais. Se elas são inversas, quadruplicou uma, você dividiu a outra por 4. sendo que 30 dividido por 4 significa um quarto de 30 e não um quinto, como ele falou. Então, a estrada será concluída em menos de um quinto? Não, né? A estrada será concluída em um quarto. E um quarto é maior do que um quinto. Mas, Paulo, como que eu faria a conta? Vou te mostrar. O que você tem aqui. 30 operários levam 30 dias. 120 operários vão fazer em quantos dias? Está aqui, né? Bem tranquilo. A gente pode montar a proporção direto porque a gente já sabe que elas são inversas, né? 30 está para 120 assim como x está para 30. Cuidado que elas são inversas, hein? Não vai me errar isso, pelo amor de Deus. Bom, vamos simplificar aqui logo, ó. Que aqui, ó. Dá para cortar esse zerinho. Ainda fica 3 sobre 12. 3 sobre 12 é um quarto. Então, aqui fica um. Aqui fica quatro. Olha que gostoso. Essa conta até foi tranquila. Então, 4x igual a 30. 4x igual a 30. x igual a 30 dividido por 4. Eu nem vou fazer a conta. Só para te mostrar, então, que o que acontece na real é o que você faz em um quarto do tempo. E aqui diz que faria em menos de um quinto. Não. Negativo. Para ficar bem claro para você, 30 dividido por 4 é fácil. É 15 dividido por 2 que é 7,5. Ou seja, então, o que eles fazem é em 7,5 dias. Ok? 7,5 dias. Um quinto de 30 Um quinto de 30, pessoal, seria 30 dividido por 5 que é 6. Está vendo? Então, ele está dizendo assim. Vai fazer em menos de 6 dias? Não. Negativo. Eles levam um pouquinho mais. Eles levam 7 dias e meio. Então, aqui a gente também tem que isso está errado. Ficou claro para todo mundo? Espero que sim. Qualquer dúvida, deixe aí para mim nos comentários. Vamos junto. Valeu. Tchau. Tchau.